Trabalhei bastante, na verdade eu brinquei com as crianças, eu acho que esse é o maior objetivo da caravana, a gente se envolver com elas, brincar, participar, através do esporte, ensinar o esporte e ao mesmo tempo fazer elas se divertirem, que eu acho que é mais a cara da caravana, essa diversão e interação entre os professores e os alunos. Eu pretendo estar trabalhando com as crianças em projeto social, isso daqui é o que eu gosto de fazer. É muito legal, é muito legal, elas são ligadas em 220, eu falo aqui, às vezes eu não aguento, calma, calma. Com 17, 18 anos já comecei a participar de campeonatos brasileiros e comecei a ganhar as competições nacionais. No salto em distância minha melhor marca, o recorde pessoal é 6,88 metros e no salto triplo 14,58 metros. Esse ano foi um pouco mais difícil, eu tenho sofrido um pouco com lesões, acaba sendo a parte chata do atleta. Então você faz mais ou menos porque está doendo, porque você tem que adaptar. Mas o que a gente sonha é muito grande, a gente sempre quer se superar, mesmo com lesões, a gente sempre pensa em fazer o melhor. E penso sim, ir para a minha quinta Olimpíada, pretendo ir para Tóquio, mas assim, eu sei que as condições são um pouco mais difíceis. Estou aqui, estou lutando, porque eu faço, porque eu amo, eu amo esporte, amo atletismo.